E ele te diz, Márcia! Senhor, vai ser a piota, vai matar o meu filho E o Senhor está dizendo, Márcia! Márcia! Olha como os dois aí dizem, Márcia! 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 O fogo vai passar, os acentos afogar, e Miriam vai cantar, 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 eita, Márcia! 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 É beijinha! Então vou te ensinar, quando é que Márcia na beijinha! Márcia! 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 Obrigado.